Essa é a onda da polícia! Essa é a onda da bis! Essa é a onda da polícia! Essa é a onda da bis! Anteriormente em Hardline... Esse é Lel Ray. Diz que tinha informação sobre a guerra das drogas que está infestando, Mayanna. Eu tinha tudo de bandeja. E você fodeu tudo! Você gosta de falar, hein? Vocês são excelentes no improviso e péssimos em manter as coisas quietas. Que merda foi essa? Ok! Oc, 36 minutos à frente. É isso aí! Vocês ideias de Paris, Paris. Hoje estamos aí com a ma, ma, e... Era o Field Heart, Field Heart... Continuem aí da missão Is... Parte Is... Parte 2... Chegando... Chegando aqui no estádio, aqui pra ver se a gente encontra o... Esqueci o nome agora. Neltz, esse cara aí mesmo Vocês devem estar se perguntando o que é esse óculos, né? Pois bem É o óculos que eu tava usando É o mesmo óculos que eu tava usando na outra gameplay Porém eu tinha esquecido de colocar essa parte amarela aqui, ó Que é uma proteção, na verdade, ó Tá vendo? Dá uma olhada aí Essa proteção serve, é... Na verdade é um óculos gamer, né? Tem grau, tudo O grau que eu preciso, feito pra mim Só que ela protege dos raios da tela A gente fica muito exposto à tela Então acaba dando uma proteção E é engraçado que você se acostuma a ficar com ele Depois quando você tira Você tira o clip, você vê a diferença Como tá, como é forte a luz do computador E isso aí prejudica as vistas Então, fica a dica aí Pra você que passa muito tempo na frente do computador Previna-se Se quiser um desses, só falar comigo que A gente arruma aí baratinho E ótima qualidade Aí, manda a receita e já era Beleza? Polícia Fique parado aí onde você está Só vamos nos acalmar um pouco, certo? Vamos continuando aqui Não faça nada Beleza esse cara Bem no silêncio Um sapatinho Pois é Me lembro de ter vindo aqui quando criança uma vez Tinha um barco Que puxava dez garotas formando uma pirâmide Elas estavam tipo Daquele lado do lago E do outro tinha um barco puxando um tigre Bom Infelizmente os dois barcos se cruzaram Os caras não obedecem não Filha da mãe Ai, como é que volta? Azedou Cara, ficou jogando essa bosta desse coquetel molotov aqui Por aqui Merda Cuidado Eu cuido esse cara Vamos, pega ele Estou esperando, Mendoza Ele levou matar na bordoada Só de raiva Mudou a pistola Vai, mãos pra cima Continua pra cima Mendoza, certo? Me poupe Eu acertei o acordo de história Seus amigos são foda aí, Mendoza Espera, que acordo? Sou fantasma pra você Olha, ligeirão Mas ele não tem um óculos desse É, nego Se embora O lugar não tem muitas janelas Então fumaça deve funcionar Quero uma equipe de três homens indo aqui E outra daqui Snipers Snipers Aqui E ali Parece que os Toda tem tudo contado Que se foda Pegamos ele primeiro Pilantragem, um pilantra aí Tá trancado antes, Pido Finamos um pouco de sorte Tira separado, tira separado Toda, tamo entrando Nem podendo Veja se os sapatos aliviou pra gente Vem aqui Merda Eu tô ouvindo ele Espera, espera Vem com a gente, sargento Porra, isso não é Falei pra deixar com a gente Ei, você Cai Que diabos você tá fazendo Todas as unidades Aguardem os pedidos Detalhes Aí vai o carro Que merda Se liga Guerrinha Doída Bom de mira Igual eu O andar tá limpo É melhor saber o que tá fazendo O que tem aqui Vamos trocar de arma Vamos trocar de arma Aqui Essa arminha aqui Eu não tô gostando dessa Dessa Essa bloquinha Aqui Pegar alguma coisa mais Parruda Pensador Desertigo Magno 44 Um tiro e uma lascada Sem dó Quantos tiros Vamos ver Tem Tem Dem méthode É Descartes Es Espera Es É Descartes Vem embora O que é o alerta? O refor... O refor... Ah, merda! Atira nele! David, vai, vai! Ele estoura! Empolga-me! Pegou tudo no ferro, é brincadeira? Vai, estamos limpos! O Nelson está aqui, vamos seguir! O próximo que eu vou usar é Desert Eagle Para ver como é que está no jogo E aí Cai, você encontrou alguma coisa? Tô com ele, vem aqui! Ah, cara! Ele está ocupado! Ele está ocupado! Evituando a segurança do perímetro, temos uma brecha em posição em instantes! Nossa! Em posição para invadir pela porta da frente! Está tudo pronto, vamos bater na porta da frente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que tem para nós? Ei, ei, ei! Já! Eu aceitei o acordo! Surpresa! Abaixa a arma e poderemos falar sobre o Stoddard, o acordo e o que você quiser! Mas que merda foi isso, Stoddard? Parece que acabei de salvar sua vida, Mendoza! Ele estava se rendendo! Deixa em paz, parceiro! E eu digo que você estava em perigo! Certo! Ele era perigoso porque estava falando sobre o seu acordo! Isso aqui é Epitone! Não, 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 não! Eu estou curioso! Nels, disse alguma coisa interessante, Nick? Acabamos aqui! É, eu ouviria sua parceira! Ela é uma moça esperta! Toma! Antes que venham pegar as provas! Pilantra! Está brincando! Salafrária! Parabéns por um trabalho bem feito! Mas morrer como homem é o prêmio da guerra! Moça esperta! Agora vejo porque! É isso aí, galera! Ficamos aí com o terceiro episódio do Isca de Jacaré! Se vocês gostaram, deixe o seu like! Se inscreva aí no canal! Curte, compartilhe! Vamos dar uma força! Beleza? Um abraço e valeu! Fui! Até a próxima!